900 mulheres, 900 homens. Talvez tenha ocorrido uma confusão com a regra do milhão. Milhão, bilhão e trilhão são palavras masculinas, masculinas, tá. Logo, eu devo dizer 2 milhões de pessoas, não 2 milhões de pessoas, porque tudo o que disser respeito à palavra milhão fará concordância no masculino. 2 milhões de pessoas, 200 e não 200, 200 milhões de estrelas. Grave isso. Milhão, bilhão e trilhão são palavras masculinas. Agora, no caso em questão, não. No caso em questão, você precisa fazer a concordância com o substantivo a que esse número se refere. 900 pessoas, 900 homens. Quantos anos você tem? Diga pra mim. 13, 14? After. Vou para o after. Vou para o after. Que horror. Diga que vai para o pós-festa. E pós, tudo que começa com pós, leva hífen. Pós-festa, pós-evento, pós-qualquer coisa. Ou diga apenas que vai, depois do evento, para a casa do fulano. Ou coisa que o vale é mais after. After. Vamos ter um after. Vai rolar after. Péssimo. Tchau.